Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Êêêê! Estamos aqui pra conversar um pouquinho sobre a série do último ano de semana, de que aconteceu contra a Loud e o que não aconteceu também. E falar mais sobre essa semana de agora também, sobre como estão os treinos e... e sobre as expectativas pro jogo de domingo agora também. Então, a primeira pergunta para todos. Eu só quero saber, o que aconteceu? Acho que eles jogaram de uma forma que a gente não esperava muito, e acho que a gente jogou da forma que a gente não esperava e jogou mal. A gente fugiu um pouco do nosso jeito de jogar, e acho que eles se prepararam bem também. Acho que nossa preparação foi boa, mas a gente não fez o que a gente tava fazendo de bom antes. Então, acho que isso deu uma zedada assim no jogo. Mas tá safe, a gente não usou o nosso 100% ainda. Nós não jogamos exatamente o nosso jogo, o nosso plano. Nós colocamos alguns detalhes que não são muito importantes para nós, por isso que não tivemos o nosso 100% de jogo. Concorda? Concorda. Sim, sim, eu concordo também. Vocês falaram um pouco sobre o vencedor e o bloco baixo, definitivamente Bivoy jokou sobre isso. E os fãs querem saber, como eles estão dizendo, muitos jogadores disseram que não gostam do vencedor. Então, agora, já que vocês estão no bloco baixo, você acha que é possível chegar com melhores condições para jogar na final? É o mesmo que o vencedor, não é? Não o mesmo. Não mais. Um mais B5, e se você ganha, você vai para a final. Mas para mim, eu não me importo muito ou confio sobre essa equipe. A única coisa que eu me desculpe, é que o bloco do vencedor, eu sinto que o bloco do vencedor não tem muita vantagem. Agora não precisa ter vantagem. Agora eu acho que é muito bom, é o jeito que Riot fez. Não devem mudar, né? Não devem mudar. Não devem mudar. Não devem mudar agora. No próximo split, se nós vamos para a final com o vencedor, então devemos ter uma mudança. É importante. Eu não quero enfrentar mais uma equipe, mas ok, é tudo bem, mas eu digo que o vencedor tem muito tempo para jogar. É verdade. É por isso que você perde, né? Sim. Não! Então, terceira pergunta, para Kaka e eu. Vai! Vai vai vai! Por que vocês pegaram tanto vai, sabendo que o vencedor tem Zaya? E também, por que não banir o Dissandra para o 5, se ele dança no meio, e o Dissandra é um bom pick contra o Vai? Por que você não banir o Dissandra? Ah cara, para mim, ela é um boneco bom. Eu acho que... não foi tipo, pul ou sei lá, boneco assim que fez a gente perder. acho que... a Vai... é um boneco bom. A Vai tá num momento bom, e acho que foi bom pegar ela, tá ligado? Não acho que a gente perdeu por causa que eu tava de Vai. Você sente confortável de Vai? Sim. Porque eu respondi isso na entrevista da Beló, lá que a Rafa perguntou, e ficou olha todo mundo que ah, nem é o Kaka que escolhe, o John que manda aí, fala aí. E às vezes eu tô confortável de Vai. O John nasceu aqui ou ali. Não, o boneco que eu tô confortável sim. E às vezes você pode usar Vai para mudar esse... mesmo com Zaya, né? Você pode usar Zaya, e é difícil de usar Zaya. Mas com Vai, você pode fazer. É, claro que Zaya é uma boa resposta para Vai, mas... Só pensar assim. Mas se você... se você pensa assim, eu não posso... eu não posso jogar Vai. Eu não posso jogar nada. Não, eu não posso jogar nada contra Zaya. Eu não posso jogar nada contra Zaya. É, mas de maneira geral foi um time que a gente treinou bastante, a gente tava confortável, e assim, no meio da série a gente não achou que mudar o pick da Django ia mudar muito a nossa dinâmica, ou ia, sei lá, facilitar ou dificultar o nosso jogo. Eu achei isso, eu não quis falar, mas... PEN e Lúcia Nami não tem uma boa sorte de ganho. Por que vocês... continuam a escolher esses dois picks? Que cara do que, quem é? É porque Lúcia, ou porque Nami? PEN e Lúcia Nami Ainda tem um ótimo vinhão porque quando a gente se escolhe, vai perder tudo. Lúcia Nami foi lá. No jogo, nós meio que... entramos, mas acho que nós quase ganhamos o jogo. E nós fomos muito confiados em vencer, e Lúcia Nami foi muito OP naquele momento. Nós queremos ir com Lúcia Nami, João. Vamos jogar Lúcia Nami, João. Você quer jogar Lúcia Nami? Você quer jogar Lúcia Nami? Não. Você não gosta de Nami, ou você não gosta de Lushé? É melhor, você está certo. Ok, a próxima pergunta. Eu acho que é mais para Karka e Weiser. Por que o Volibear não importa? Apenas a Stop ou a Jungle. Eu acho que ele é muito forte, e esse split eu não vi o Volibear. O Volibear está perguntando o castro, né? Porque o Volibear acha que ele é forte. Porque ninguém pode pensar. Você pode jogar Volibear? Para a Top, o Volibear o Volibear é 160 segundos. Para a Jungle 2. E ele não pode fazer nada contra a Range, então é meio que triste. Para mim, eu acho que os metachampos agora na Jungle, eles ajudam mais no teamfights. E eu acho que foi meio que ruim no teamfights. Ok, a próxima pergunta para todos. E para vocês, qual foi o erro crucial no segundo jogo? Draft. Eu acho que o draft foi meio difícil, mas o jeito que jogamos foi ruim. Eu acho que nós devemos cuidar mais de ambos os lados. Eu deveria cuidar mais. Se de alguma forma pudermos ganhar dois itens, nós poderíamos jogar esse jogo. E eu acho que você é pior que o jogo em São Paulo. Então você está na história. Eu sempre estou na história, né? Primeiro revés. Primeiro revés foi contra mim. Eu estava 2-0 e eu perdia. Eu estava contra o Pain, na verdade. É contra mim. E agora é o jogo perfeito, mas eu estou aqui também. No jogo em que você escolheu Talia, os Jinkas tiveram grandes oportunidades de usar o ult para caçar os jogadores. Sim, eu disse. Mas ele não. Por quê? Desconecta-se. Mas é assim. Você pode ultrar duas paredes que as pessoas não podem morrer. Vocês reparem os carros para o nome? Provavelmente são Ilha das Leidas. O Baiano provavelmente estava falando. Ele não gostava. Eu poderia... Blocar alguém e agora eles estão dizendo sobre isso. Eu não sei. O que foi aquele ult? Meu time tem a mesma opinião. Eles pensam que a minha ult deveria ganhar o T5. Eu já conheço eles. Não é assim. Talia não é assim. Então eu sempre conheço Talia. Nós não podemos correr. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que vocês tem um problema. Vocês podem apenas andar? O ult é tipo... 30 segundos para chegar. Vocês podem andar. Estamos vendo uma história muito parecida com a última split. Especialmente no jogo contra o Laut. O que você sente que mudou agora? Você se sente mais confiante e preparado nesta volta? Você acha que caindo no bloco abaixo ajuda a equipe a melhorar e identificar os problemas? Para ser honesto. Na última vez que nós enfrentamos eles na final. Nós ganhamos eles. Agora eu estou mais confiante do que antes. A gente ganhou deles de um jeito que sei lá. Não dava... Foi muito pegado os jogos, tá ligado? Foi muito... Tipo, não deu para pegar a confiança, tá ligado? A gente foi para a final sem saber o que ia acontecer. Mas eu sinto agora que tipo, do jeito que a gente perdeu... Não vou falar que foi um jeito bom, mas eu sinto que a gente podia ter usado muito mais. Sinceramente que eu vi deles também não me assustou. Então acho que... Ainda assim que o nosso 100% foi 3 a 2 pegado, sabe? E aí a gente tentou correr atrás na última semana para tentar pegar uma coisa aqui e ali. Mas a gente não conseguiu. E para essa série agora, obviamente não jogou bem. Eles jogaram bem melhores que a gente. Por isso que eles ganharam. Mas o nosso sentimento é de que, pô... Justamente para a gente não ter feito o nosso jogo. Não ter feito o nosso 100%. Um dia que a gente conseguir impor isso. Possivelmente no próximo confluto com eles. Na possível final. A gente vai estar muito mais confiante, sabe? Ok, uma outra pergunta. Por que os drafts estão muito focados no escala e no campeão de lago? Por que nós deixamos muito fracos no primeiro jogo? Meio que um pouco o nosso estilo de jogo também. Tem alguns campeões que não tem muito como fugir disso. São campeões que são bem fortes. Late game são campeões fortes na meta atual. O de Fogo da Liga, por exemplo. São tão proativos no começo do jogo, né? Mas são tanto conforto nosso como são fortes na meta atual. A gente sempre tenta uma play mais tranquila, sabe? Buscando por players que não sejam de alto risco, alta recompensa, sabe? A gente sempre gosta de players mais de baixo risco. Esse é o nosso estilo, né? Seja jogadores individuais ou também a gente como time. Então acaba sendo um pouco disso, sabe? Contra Loud teve um contraste também pelo estilo deles. Que é bem agressivo ali game. Pela proposta que eles tiveram com os picks do mid deles. Que eram picks de muita pressão. Que iam tentar ficar invadindo o cacai, etc, etc, sabe? E ainda assim, tipo... Tinha como lidar com isso, né? Tipo... A gente tinha algumas ferramentas pra poder lidar. Só que a gente não conseguiu usar muito bem. Não só por conta de draft, mas do jeito que a gente jogou também. Ok, última pergunta. A pergunta para a Jinkedo. Em duas séries, eles estão dizendo que Nós não adaptamos muito bem com a draft. Então, eles vão saber porquê. E se isso fosse por propósito. Porque nós não queríamos mostrar a Loud tudo que nós tínhamos. Por que essas perguntas para a Jinkedo? Eu não sei se nós não adaptamos muito bem com a draft. Eu quero dizer, em geral. Contra Red... Não podemos dizer isso, eu acho. Contra Loud, em alguns pontos, sim. Eu entendo como as pessoas dizem isso. Eu ouvi algumas pessoas na Red Series A Red Series diz que nós não adaptamos a draft. Mas nós estávamos ganhando. Ah, talvez porque Bivoi jogou 3 games lá. 3 games lá. 3 games lá. Mas nós ganhamos! Por que Bivoi joga Zeddy novamente. Mas não faz sentido. E nessa série, nós jogamos o primeiro jogo. Por exemplo, Wegar. Nós jogamos Wegar no primeiro jogo. E no segundo jogo. E nós ganhamos. E foi um jogo muito bom. Foi um pouco difícil. Mas é só Wegar. Ele tem um jogo ruim. Então, você deve saber como lidar com isso. Se ele é OP no jogo e no jogo late, ele é só OP. Não é assim. Depois que ganhamos o primeiro jogo, eu vi muita gente. Oh meu Deus, Wegar OP. Eles deveriam ser Wegar. E depois que eles deixaram Wegar OP. E depois que ganhamos. E depois que ganhamos. E depois que ganhamos. E depois que ganhamos Wegar. E depois que ganhamos Wegar. Eu não posso dar Wegar. É um tipo de pensar. Eu acho que nós adaptamos. No terceiro jogo, nós adaptamos melhor no draft. Nós tínhamos mais ferramentas para fazer algo. No segundo jogo, nós não poderíamos fazer nada para mim. Claro que nós poderíamos fazer algo diferente. Mas nós não estávamos escutando. Eu acho que nós tínhamos algumas. Nós tínhamos algumas. Mas foi mais não ter oportunidade. Aquela cartinha lá. Aquela cartinha lá. Aquela cartinha lá. Aquela preta. A série não foi do jeito que a gente esperava. A gente está bastante confiante. Acabou que eles jogaram bem. Acho que a gente não estava num dia bom também. Mas a confiança está igual. A união do time também. O clima está bom. A gente está focado no processo ainda. Em evoluir. É como se a gente tivesse não jogado essa semana. Porque a gente ainda precisa de dois MD5. Então agora é focar para frente. Não adianta a gente ficar remoendo. Porque senão a gente não sai do lugar. Falar para todos os fãs aí. Que em relação a como o time jogou e tudo mais. Não foi o jeito que a gente queria. A gente sabe que a gente consegue demonstrar muito mais. Eu mais do que ninguém. Tipo acompanhando todos os jogos. Consegui acompanhar tudo bem de perto. Querendo ou não. Acho que vocês podem ficar tranquilos. Se a gente conseguir usar bem essa Lauer. A gente vai voltar muito mais forte. E chegar muito melhor nessa final. Conseguir mostrar nosso jogo. E ter um resultado diferente. Do que foi as últimas. E sair com esse título. Na última semana. Para mim. Foi um jogo enorme. Então. Se eu fizer uma final. Eu vou fazer um jogo enorme. Para certeza. Sim! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Obviamente ninguém gosta de perder. Eu sei que vocês não gostaram de ver a gente perdendo. A gente também não queria perder. E obviamente a gente jamais jogou. De qualquer jeito. Porque era uma série que talvez não mudasse tanto. Jamais a gente pensou nisso. A gente sempre pensa em dar nosso melhor no stage. Porque a gente sabe o tanto que vocês estão torcendo. O tanto que vocês querem ver um bom desempenho. Então. O que mais deixar a gente triste. A gente não ter mostrado um desempenho bom. Um desempenho digno de bem. Então. A gente pede desculpa por isso. Mas a gente está bem confortável. No spot que a gente está. E a gente sabe que a gente vai voltar. Muito mais forte para os próximos jogos. Bom. Os meninos já sintetizaram bastante. O que a gente pensa. O que eu penso. O que está todo mundo pensando. Então. Realmente. A parte mais frustrante. É saber que a gente não conseguiu mostrar. O nosso jogo. Contra a Laude. Mas ao mesmo tempo. O clima está bom. A gente está bem confiante. Está com a cabeça bem boa. Tanto para o próximo jogo da Laude. Como também para o possível final. Com a gente vencendo esse domingo. Então. Eu creio que. Realmente. A cabeça de todo mundo está boa. Uma edição de todo mundo está muito boa. Para seguir agora em diante. A gente conseguiu aprender muito com aquela série. Porque apesar dos erros. Também teve muita coisa boa que a gente fez. Então a gente. Mantendo isso. Consertando os erros. Consertando os detalhes. Seja de preparação. Do dia de jogo. Também de rotina. De muita coisa. Eu tenho certeza. De que a gente vai conseguir. Voltar. E dar o título. Que todo mundo aqui merece. Está esperando tanto. Então. Novamente. Obrigado pela torcida de vocês. Esse último final de semana. E continuem apoiando a gente. Continuem acreditando a gente. Que a gente vai. Trazer orgulho para todo mundo. Gol, Pain. Agora dá para encerrar. Você me harpou, João. Dá vontade de falar. Gostou? Gostei. Gostei. E esse foi o fim de mais um Pain Responde. Ahhh. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Espero que a gente tenha conseguido. Esclarecer um pouco. Do que aconteceu. Na última série. Do Sabelol. E contamos com a torcida de vocês. Para o domingo também. E não deixem de conferir. Amanhã sai mais um episódio. Do Insider Rift. Então. Espero que vocês gostem. Vocês. Acompanhem mais a gente aí. Mais um. Mais um episódio. E é isso. Tchau. 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 Muito bem. Acho que a gente não ganhou. Tchau. Tchau, tchau.